E olha, falando em tempo seco, a GS Nima Samar, empresa responsável pelo abastecimento de água em Aracatuba, faz um apelo importante à população para que economize água durante esse período de seca prolongada e temperaturas diárias acima dos 40 graus. Vamos ver. Por causa do forte calor, o consumo de água aumentou 8% no mês passado, que representa 104 milhões de litros a mais em relação ao mês de agosto. A principal preocupação é com o Ribeirão Baguaçu, que abastece 70 bairros da cidade, com cerca de 50 mil imóveis e mais de 120 mil pessoas. O nível do ribeirão está baixando a cada dia e pode prejudicar a captação da água para tratamento nas duas estações do sistema Baguaçu. Por causa do alto consumo, a produção da água tratada também teve um aumento de 11% em setembro, em relação ao mesmo período do ano passado. O consumo por habitante por dia aumentou de 221 litros no mês de agosto para 239 litros no mês de setembro, indicador bem acima da média nacional, que é de 154 litros por pessoa ao dia. A Arassatuba também conta com o abastecimento de água do rio Tietê e de outros três poços profundos, que abastecem mais de 70 bairros e cerca de 80 mil habitantes. Isso faz com que a Arassatuba não precise interromper o abastecimento em determinados períodos do dia, como está acontecendo em outras cidades da região. Mas, gente, é preciso economizar esse bem tão precioso para que medidas mais drásticas não sejam tomadas até a chegada da chuva.